O inseto que mede aproximadamente 1 cm é preto, com listras brancas distribuídas pelo corpo e pelas patas. Ao contrário dos mosquitos comuns, ele tem hábitos diurnos e costuma voar baixo. Os locais onde geralmente escolhem para picar são os pés, tornozelos e as pernas. Esse mosquitinho, conhecido como mosquito da dengue, pode derrubar um ser humano causando febre, dor de cabeça, dores atrás dos olhos, prostração, dores musculares e nos ossos, além das manchas vermelhas e coceira. A dengue é extremamente perigosa e pode matar. Em Linhares, não há registros atuais de pessoas que morreram por dengue, mas os registros ainda mostram que precisa haver maior conscientização por parte da população. Temos a informação daqueles que trabalham nas visitas, que a grande maioria da população contribui na prevenção de focos do mosquito. Porém, a gente não pode deixar de falar que há situações de resistência. Nós enfrentamos, às vezes, a resistência de pessoas que insistem em manter o ambiente doméstico, o ambiente de trabalho, em condições de proliferar mosquito. O bairro Canivete, que estava sempre em primeiro nos boletins de casos da dengue divulgados pela Vigilância Ambiental em Saúde, está há 60 dias sem registrar nenhum caso. Uma excelente notícia para os moradores. Mas isso não é motivo de descanso. O combate ao mosquito deve ser constante. E isso só pode ser feito com a ajuda da população. Mas, infelizmente, diversas casas foram notificadas mais de uma vez por conter o foco do mosquito. Então, é uma questão que está sendo discutida. Mecanismos até de punição nesses casos onde há reincidência do problema. O estágio mais avançado é chamado de dengue hemorrágica. Podendo levar a morte em 48 horas. Jeremilson orienta a população para que contribua e evite os focos do mosquito. O poder público, sozinho, não dá conta do problema. As pessoas têm que acordarem que dengue é uma realidade. É uma realidade que pode trazer tristeza para as pessoas. Então, é importante que cada um reflita e pense o que ele pode fazer para evitar esse mal na sua comunidade. Obrigado. Obrigado.